Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Quem tem promessa de Deus, vence o mal